Patô... Patô saiu meu... meu bolão, meu bolão é Tem aquela câmera top, aquela câmera top que não tinha pra ver Tu me liga, eu tô na puta que pariu Muito graça Eu marco o trem com o cara e ele dorme até 2 horas da tarde Olha aí, velho, nave Rapaziada, eu tô aqui com esse mestre aqui Esse aqui é o Robson Vai me deixar no vácuo no vídeo já? Eu tô aqui parindo, hein, velho? No vácuo você sempre rouba, velho Fala pra nós, que carro é esse aqui, cara? Mano, é um assadeiro Um HP 20 Vai te fuder, pô Escavou Foi pegar o óculos, disse que vai ficar menos feio aqui agora Pô de lojur, né? É, olha aí Mas o João atrapalou nessa entrevista aí, né? Sim E aí, Robson, que carro que é esse aqui? Porque tem saveiro G4, tem saveiro surf, tem saveiro summer Que saveiro que é essa aqui? Essa G4, irmão G4, né? E aí, o que você fez nela aí? O que ela tem de som hoje aí? Irmão, ela tem 20 Zeta Eu coloquei na voz de Stag, né? Aham Foi um ano e dois meses de projeto Um ano e dois meses de projeto? É Me diz aí, qual é a potência de calofrante desse aqui? Tem de 600, tem de 800, como é que é? Tem de 800 Bobina dupla Olha aí, galera Bobina dupla Se liga só Tem quantos anos você está mexendo aí no projeto de aí, Robson? Um ano e dois meses Um ano e dois meses Ele é meio agoniado com os negócios dele Quando ele começa a fazer, ele quer fazer tudo de uma vez Mas o pior é que eu não fui agoniado nesse aqui Não foi, não? Se fosse agoniado demais, eu tinha feito isso em cinco meses Entendi Tô com problema que... Mentira Mentira Teve pessoas que enrolou nós Teve pessoas que enrolou Teve pessoas Teve pessoas Conta mais, conta mais Vai Tô aqui pra te ouvir Tá vendo a entrevista do cara, pô Pô, meu irmão Um amigo meu que foi pra Goiânia Não vou falar o nome do teu Não, beleza Só aí Não, teve outro carro também Ah Mas vamos voltar Vamos voltar aí Quem que você colocou de roda aí no teu carro aí, Robson? Essa roda aqui é a roda do João Essa aqui é a roda do João Arovint A roda do João Arovint Não tem nome essa roda não Sei lá que roda é a João Não sei a roda é sua A roda é sua Comprei tua roda Ixi, quem comprou a roda do João É o tipo de vender a rodinha pra ele Ele ficou nervoso, hein Ficou nervoso Ficou nervoso Mas aí, como é que é? Tô vendo aí que tá muito baixo Tá na fixa, tá na... Tá como? Tá no ar Super live fez pra nós esse projeto aí Super live Super live Vai tomar no cu, porra Ó, senhora Ô, mas... Sem falar não, vai cortar ou vai fazer isso? Não, é diretão esse tipo É? É, tô zoando, vou cortar Mas me fala, quem que você colocou de módulo aí? Que que tem... Irmão, só você olhar que eu não sei não Eu só montei Só montou? Ave Maria Quando um cara tem dinheiro é desse jeito Ele só fala que quer o trem Nossa senhora Eu só... Eu só montei Tem algo que já olhar também, ó O cara pediu sem motor, né? É Olha aí, galera O som todo montado na T-Boys aí Do nosso amigo Rain Eu também não entendo muito de som Só sei que tem módulo pra caralho aqui também Também não sei Mas olha, ficou muito top o projeto do mano aí, entendeu? Olha só o acabamento aí do... Do forro de porta, galera Como é que acontece desse forro de porta que tem... É no acrílico É no acrílico sobre o que que fala? Tem um nome que fala específico isso aqui? Ah, meu brother Como é que é, João? Acho que é... Borda que fala, né? Não sei se os caras falam isso Não sei Estão fazendo... Ah, esqueci essa porra também Mas é isso aí Sei que o acabamento aí, ó Tem um nome pra isso aqui, velho Não sei o nome estranho aqui, velho Mas é... Não, mas o nome que ele fala... É igual ela faz a borda aí... Ah, é acrílico o quê? Quando é por cima do outro assim, como é que fala? O que que é o nome? Não sei Sei lá Ah, eu também não sei Eu também não sei Eu também sei do cupim ali Eu também sei do cupim ali E o cupim é... E esse que é a borda! Borda que fala, borda! Isso, borda! Mas o cupim bom é ali da tempera É, a tempera não é bom? Olha aí, galera Olha o que a gente encontra aquele ali Aham E o cupim, né? É grandinho Ô, Robson, conta pra nós O que que você faz da vida, cara? Tá um... Tento troca! Ui, não tem como gravar com esses caras aqui, não, velho A maioria das pessoas, eles acham que eu mexo com coisa errada Mas não mexo, não, irmão É Filma lá Ó, galera Na verdade, o Robson aí Ele tem uma hamburgueria, galera Uma pizzaria Uma pizzaria Tudo junto, né? O cara não sabe o que que ele quer Ele é tudo misturado os trem dele aí Faz tudo lá, irmão Faz tudo Pois é Robson, muito obrigado aí Tem eu mostrado o seu carro aí Tão tá na suspensão aí, de meia polegada Só fala aí, nesse trem Ih, 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 Ih E aí, Ih, Ih Não, vamos fazer um trem sério depois Olha aí, que bacana Muito top Tanto que ela baixa aí Pegou fogo Muito bom É isso aí, galera Gravei um vídeo aqui rapidão mesmo Só na zoeira mesmo A gente vai fazer depois um vídeo mais especial Mais certinho Mas o bastidor é assim Vai te fuder, Manu O João hoje tá um saco, velho Só porque lançou o iPhone 12 Pro, tá ligado? E tá nessa aí, tá ligado? É aquele que você me vendeu Com o Android 5.0 Esse é do bom, esse é do bom Ele travou Travou? Ele travou Ó, pau no cu, mesmo que tu Isso aí, mano É isso aí, tá ligado? É isso aí, tá ligado? E aí E aí E aí Tchau, tchau.